Cantora lacradora Marisa Monte não quer os patriotas em seu show de jeito nenhum e veja o que aconteceu. Meus amigos, a Marisa Monte, amiga do Nine, ela conta com 60 milhões de eleitores e quer que os patriotas fiquem em casa quando ela estiver fazendo os seus shows. Olha isso! Essa daqui é a Marisa Monte, amiga da Primeira Janja, amiga do Nine, e ela não quer a presença dos patriotas em seus shows. Ela conta com 60 milhões de eleitores. Vamos ver o que ela fez na campanha presidencial? Olha isso! Marisa Monte agradece gritos de apoio a Lula, critica Bolsonaro e enaltece urnas eletrônicas em show. A Marisa tem um evento marcado em São Paulo para o dia 22 totalmente gratuito e ela só conta com a Turma do Amor. Ela quer que os patriotas fiquem em casa. Pois é, meus amigos, ela faz o L, critica Bolsonaro só para defender a vida boa da Ruanê e ainda quer que os patriotas participem dos seus shows? É claro que ela não quer, né? Agora eu quero saber de você a sua opinião que é muito importante. Se tiver algum show da Marisa Monte na sua cidade, de graça, você faria a vontade dela de ficar em casa? Boicote e cancelamento total? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários!